Olá pessoal, aqui nós temos uma Sherry Bailey, tá pessoal? Um cheiro maravilhoso, muito gostoso, olha que coisa mais linda, e aqui a gente tem outra com haste também, tá, olha, coisa mais linda aqui, aqui nós temos essa também, olha o vegetal dessa planta gente, essa aqui é a flor mais cheirosa, minha linda esposa, pra quem não conhece ela ainda no vídeo, aquela lá no fundo é minha filha, minha linda filha, uma delas. Amor, vem cá, aqui nós temos outra roda do deserto, e aqui nós temos um cacto pessoal, olha que coisa mais linda. Gabelle, vem pra cá. E aqui a gente tem algumas denfal, tá pessoal? Coisa mais linda essa denfal aqui. E aqui a gente tem algumas denfal, tá pessoal? Aqui estão a haste saindo, vai sair muita, muita flor aqui pessoal. Olha, que ela tá numa fênix. Olha que coisa mais linda essa cor dessa denfal, pessoal. E aqui os vegetais dela também estão muito bonitos. aqui nós temos outra cor. E ali nós temos a flor mais linda, que é a minha esposa. E ali nós temos a flor mais linda, que é a minha esposa. E ali nós temos outra cor da flor mais linda, que é a flor mais linda. Tchau, tchau. 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 Tchau.